Numa, Numa, Numa! Aramos e Amor, Nishanot, 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 Nishanot! Teologia, irustei amasegueso! Pedi Kondele, Tanasoprem, Icora, Bostek, Kibetano, Semile, Bonde, Uite, Karamuz e Amor, Iem, Nava, Yama, Zimue! Nimosi Gasti, amasegueso! Nimosi Gasti, amasegueso! Pedi Kondele, Tanasoprem, Ii Gasti, amasegueso! Mugirabanyarwanda! Mugirabategou, aregrina! Nabi Tangu, Mukaweira! Aungo, Iji! Tshun, Mukaweira! Pedi Kondele, Uutanga! Pedi Kondele, Tanasoprem, I Или Aoyabasegueso! Ii Demonia, Tiri! com o vi gão da saúde a lhe o cuagra a lhe o cuagra o uo rime do agir em me torre 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 o uite carapuzen vô o ii xingar o amaparampa o uo vôto den vô ali o uite carapuzen vô uite carapus em vô o múqao é múzir Amém Amém. 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 Amém.